A apresentação de matérias, vamos apresentar as matérias do Poder Executivo que foram votados ontem em primeira votação. O projeto de lei 001 de 2017 institui o programa de regularização fiscal do município de Tumbiara e da outras providências. Este projeto encontra-se em discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada em segunda votação. Projeto de lei 002 de 2017 dispõe sobre autorização para alteração de nomenclatura e mudança de endereço e da outras providências. Projeto de lei 002 de 2017. Este projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em segunda votação. Projeto de lei 003 de 2017. O projeto de lei 003 de 2017 autoriza o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente, crédito adicional de natureza especial e da outras providências. Este projeto encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em segunda votação. Aprovado em segunda votação.